Silva, eu também não me posiciono a favor de V. Exª, porque eu estou como orador e eu preciso fazer a fala. Eu também estou como orador, vou falar também, Sr. Presidente. Então, constar o plenário. Quero só liderança partidária para suprimir, tá? Só liderança partidária, ok, vereador. Sr. Presidente. Vereador Max da Mata. Sra. Presidente, não, eu estou como liderança, eu preciso falar. Então, não é uma unanimidade. Vereadores, lembrando que nós temos uma audiência pública hoje, e nós precisamos do apoio dos vereadores aí, foi uma audiência pública conjunta com o vereador Luiz Paulo Amorim, e precisamos do apoio aí, porque a partir de seis e poucos, os convidados já começam a chegar na casa, então, se puder nos ajudar, a gente fica grato, mas se não puder também, a amizade é a mesma. Quais são as lideranças partidárias, vereador Dalton Neves? Max da Mata, ação do Parrini. Oradores inscritos, Cléber, Félix, Davi, Ismael e Denil Silva. Parrini aceitou, não, sublimiu, não. Liderança, Parrini aceitou. Passamos agora a hora das lideranças partidárias, vereador Max da Mata. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham, aqui na Câmara e pela TV Câmara, eu não sei se vossas excelências acompanharam, mas tem uma matéria hoje no jornal, dizendo da construção de uma ciclovia na Avenida Vitória. eu, obviamente, sou um defensor da ampliação da malha cicloviária na cidade, fiquei muito feliz com a informação, que a obra já está licitada e começa em cerca de 30 dias. eu só fiquei preocupado porque eu sou da Rária, sou vereador da cidade, eu sequer sabia que o Estado estaria licitando, tinha licitado uma ciclovia para a Avenida Vitória. Previsão de ser colocada no canteiro central, ali das proximidades do Salesiano até a Leitão da Silva. Acho importantíssimo o equipamento, principalmente porque na Leitão da Silva a gente vai receber um outro equipamento cicloviário. Tem uma ciclovia também no canteiro central, que também vai encontrar com a ciclovia que vem da Avenida Rio Branco, também no canteiro central. Veja, vossas excelências, que nós nos pegamos há pouco numa discussão e num debate muito ferrenho sobre a implantação da ciclovia na Avenida Rio Branco, no trecho Praia do Canto, que era o único trecho que a Prefeitura de Vitória estava programando fazer nas laterais da via, não no canteiro central. Da Leitão da Silva no canteiro central, da Avenida Vitória no canteiro central, na Avenida Rio Branco, no trecho Santa Lúcia, no canteiro central, na Praia do Canto, a Prefeitura resolveu inovar, tirando do canteiro central. Felizmente, depois de um debate fortíssimo com a comunidade, com os comerciantes, com os moradores, a Prefeitura recuou do seu projeto original, de tirar do canteiro central e rediscute a elaboração de um projeto para o canteiro central. Agora, o que me estranha nesse trecho da ciclovia da Avenida Vitória é que nenhum projeto sequer foi apresentado, pelo menos não para mim, não sei se meus colegas vereadores que estão aqui têm conhecimento desse projeto, dessa intervenção. Eu tomei conhecimento pela imprensa, que vai ser no canteiro central, fora um trecho muito específico, que diz aqui na matéria que não vai se dar no canteiro central. Enfim, de toda maneira, eu vou dar uma parte à vossa silência, vereador Davi. Pode falar. Bom, primeiro, mais uma vez, te parabenizar por toda a temática, debate, diálogo com a cidade, feito por vossa silência, pelo seu mandato, datado do período em que foi secretário, tendo continuidade no mandato de vereador. debate, ciclovia, paraciclo e tudo aquilo que está atrelado ao tema. A sua reflexão está perfeita, só falta o entendimento de que a Prefeitura recuou por força judicial, por uma decisão judicial que compele a Prefeitura a recuar, por falta do envolvimento da comunidade. E me parece que, apesar de boa o projeto divulgado pela imprensa, também falta o debate com a comunidade. mais uma vez, eu estranho, gestão compartilhada, não ser compartilhada. É isso, assim, eu estou mais tranquilo até, por se tratar de um projeto de canteiro central, a gente não vai ter aquele embate com os comerciantes, com a comunidade. Mas, eu acho que seria muito saudável, e eu não sei se nós aqui na Câmara sequer conhecemos a matéria, eu não sei se as comunidades ali conhecem também, se foi feito um debate, se foi apresentado o projeto, se a Prefeitura encampou o projeto do Estado e fez a discussão, enfim. De toda maneira, fica aqui o alerta, mais uma vez, seja para o município, seja para o Estado, no sentido de poder envolver a comunidade no debate, envolver os vereadores no debate, apresentar o projeto. Acho que nós, hoje, poderíamos estar comemorando mais, poderíamos estar comemorando mais o anúncio do governo, de que já licitou a obra, de que a obra começa dentro de 30 dias, e poder, aí, ajudar a espalhar essa energia positiva no sentido de ampliação da malha cicloviária na cidade. Eu ainda espero que o governo possa, e o Fábio Damasceno, competente secretário dessa pasta no Estado, possa anunciar muito em breve a licitação para a conclusão do trecho cicloviário na Avenida Norte Sul, nós temos uma ciclovia que vai até, mais ou menos, a metade da Norte Sul, chegando ali nas proximidades de Camburi, até as proximidades do Shopping Norte Sul, mas aquele trecho em direção à serra não tem mais continuidade. Eu acho que era importante que houvesse continuidade, e que Vitória também pudesse se concentrar em fazer as outras ligações que tem de trechos cicloviários na Avenida Beira Mar, na Praça dos Namorados, para que esses trechos sejam interligados na cidade. Vereador Sandro Parrini. Sr. Presidente, Senhoras e senhores vereadores, assistentes das galerias, aqueles que nos acompanham pelo Facebook ao vivo, servidores da casa, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de usar o meu tempo hoje como liderança comunitária para tratar liderança partidária e comunitária também, é porque eu ia falar de comunidade, para tratar aqui, trazer algumas informações, vereador Max da Mata, com relação a uma eleição comunitária que ocorreu sábado na comunidade do bairro Tabuazeiro. Foram vários chocolates, mas esse foi especial porque a comunidade, ela estava sendo prejudicada, ou melhor, tentando, algumas pessoas tentando prejudicar a comunidade, fazendo com que pessoas que não são da comunidade do bairro Tabuazeiro, que assumissem aquela associação de moradores, não sei para qual finalidade, até porque eu já participei de várias eleições da associação de moradores, eu nunca vi um movimento tão forte, vereador Davi, como foi feito sábado. Uma eleição que foi marcada rapidamente, às pressas, e nós presenciamos lá no sábado o dia inteiro, um movimento político forte, com pessoas, veículos, pessoas de outras comunidades, pessoas que não têm nada a ver com Tabuazeiro, que não fazem nada por Tabuazeiro, fazendo uma política rasteira, querendo prejudicar aquela comunidade. Eu digo prejudicar porque mas Deus é justo, Deus é justo porque quem venceu as eleições, quem venceu foi a chapa que representa a comunidade, moradores da comunidade, todos moradores da comunidade, e a chapa que perdeu em sua maioria, a gente viu que o movimento não era de pessoas da comunidade Tabuazeiro, Deus é justo, Amaral. A chapa 1 liderada pelo Ricardo, que hoje trabalha aqui na Câmara e aí demonstra que a gente não tem vaidade nenhuma, Ricardo hoje é servidor do gabinete do Vaguinho, do Vaguinho Ito, mas foi meu servidor, trabalhou comigo, iniciou o mandato comigo, mas a gente demonstra com essa ação e com essas atitudes que não existem vaidades e sim o objetivo maior que é ajudar a população principalmente a nossa comunidade Tabuazeiro. Nós fomos para cima, nós ajudamos, nós colocamos o nosso pessoal para trabalhar no sábado o dia inteiro contra tudo e contra todos e nós juntamente com a comunidade que se mobilizou e viu que a gente não poderia perder aquele espaço, nós conseguimos a vitória. Agora fica o meu recado, Ricardo e todos vocês da chapa, Ricardo, Claudio Honor, Cristiano, Adriana, Eduardo e Leidiane, vocês que se compõem a chapa, torço para que faça um bom trabalho para a comunidade. Me coloco à disposição para ajudar vocês naquilo que for preciso e que tiver o nosso alcance, buscando sempre o melhor para a nossa comunidade de Tabuazeiro. Parabéns à Chapa 1, parabéns à Chapa vencedora nas eleições da Associação de Moradores do bairro Tabuazeiro no último sábado. Parabéns a vocês. Encerrada a hora das lideranças partidárias, passamos aos oradores inscritos. Primeiro inscrito, vereador Kleber Félix. Convidar o vereador primeiro vice-presidente, vereador Santo Parrini, para assumir os trabalhos, enquanto eu faço uso da fala. senhor presidente, queria pedir, antes da sua fala, um minuto de silêncio para o subtenente Marco Antônio Cordeiro, que veio a falecer tentando salvar um cachorrinho, senhor presidente. queria pedir um minuto de silêncio em nome da corporação do Corpo de Bombeiro. Regimental, um minuto de silêncio conforme solicitado pelo vereador de inúcio. Obrigado. 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 vereador Cleber. Boa tarde, presidente, vereador Santo Parrini, vereadora Neuzinha, vereadores, assessores, assistentes da galeria. Quero, então, dar os parabéns ao Ricardo pela eleição lá no bairro Taboazeiro. Parabéns, Ricardo, pela vitória. Parabéns, vereador Santo Parrini. Nós tivemos conhecimento das eleições lá dentro de Taboazeiro. Fomos tentados também a nos posicionar em relação a alguma chapa ou outra, mas preferimos não se envolver nesse processo que é um processo da comunidade. É a comunidade que vai escolher quem será o seu representante, não o vereador. Boa parte, presidente. Vereador Vaquinho. Eu também gostaria de parabenizar o Ricardo Tolentino pela conquista no sábado lá na comunidade de Taboazeiro com 457 votos. Parabéns a toda a chapa. Chapa 1. Então, parabéns, Ricardo. Nosso gabinete também está à disposição da comunidade. Se precisar da nossa colaboração como vereador dessa cidade, o nosso gabinete está com as portas abertas para atendê-los lá na presidência. então, fica aqui os nossos parabéns a toda a chapa que venceu as eleições. Você também que acompanha a sessão no Facebook, no YouTube, e aqui vai um alô muito especial para a dona Mônica, que está, nesse momento, acompanhando a sessão. Ela tem acompanhado no Facebook e trago aqui, nesse momento, uma denúncia. Nós tivemos na casa da dona Mônica na última sexta-feira com a nossa assessoria, com a nossa equipe, e ela pôde relatar para a nossa assessoria ali um problema que eles veem já passando há algum tempo. É um processo processo 0014 657 46 2018 Aonde nos fundos da casa dela tem um terreno da Prefeitura de Vitória, um terreno público, um terreno da Prefeitura de Vitória, aonde tem uma pedra de todo tamanho que pode a qualquer momento com essas chuvas fortes estão vindo por aí já já teve alguns momentos de chuva forte no nosso município, graças a Deus a pedra ela não se moveu daquele local, mas ela está muito perigosa. Tem uma ação já judicial também contra a Secretaria de Obras e aqui eu peço encarecidamente ao Prefeito de Vitória, peço ao Secretário de Obras, Serginho, também a gente solicita ao Natan, Secretário da Central de Serviço, que envia uma equipe a esse local para averiguar, para verificar e realmente é um risco muito grande. Na última chuva a pedra não se moveu, mas a enxurrada que desceu no fundo da casa dela quebrou um muro que ela tinha por trás ali da casa dela. Então, Dona Mônica, nós estamos aqui nessa tribuna denunciando isso, cobrando da Prefeitura de Vitória um posicionamento, dê uma resposta, vá, envia uma equipe até o local para que essa equipe possa ali realmente resolver aquele problema. É um terreno do município, é um terreno público, é um terreno da Prefeitura de Vitória, então, a gente faz essa cobrança, faz essa denúncia aqui, nós estamos cumprindo o nosso papel de fiscalizador do executivo dessa cidade, então, fica aqui a nossa fala, a Dona Mônica, a filha da Dona Mônica, que é uma advogada, a doutora Fernanda, eles estão assim, todos ali esperando uma resposta, uma solução da Prefeitura de Vitória, para resolver aquele problema daquela pedra, uma pedra enorme, no fundo da casa dela, então, Dona Mônica, a senhora está acompanhando aqui a sessão, nós estamos aqui registrando aqui, pode contar com o nosso apoio, pode contar com a nossa solidariedade, pode contar com o nosso gabinete, pode contar com a nossa assessoria, que tem dado toda atenção à senhora por meio do Rony, tem falado, tem ligado, tem se preocupado com a senhora, então, vamos continuar mantendo esse contato com a senhora, para que esse problema possa ser resolvido, a nossa parte, como fiscalizador, como vereador dessa cidade, nós vamos estar fazendo aqui nessa casa de leis. Então, fica aqui registrado, quero, vereadores, me retratar de uma fala na última sessão, tive a oportunidade de fazer o uso da tribuna na última sessão, onde falei aqui das dificuldades da Prefeitura de Vitória em atender aquela demanda ali do Lolão, do São Cristóvão, e fiz uma fala muito pesada em relação ao Prefeito de Vitória, tive com ele na sexta-feira de manhã, fui no gabinete dele, tomamos um café, conversamos, falei com ele da necessidade daquela obra ser realizada e da ordem de serviço ainda mais rápido do seu Gilson. E ele falou que vai se empenhar aí para poder essa obra ser realizada o mais rápido possível. Então, só faço essa retratação, usei, fiquei um pouco nervoso, um pouco exaltado aqui, mas quero aqui nesse momento falar que já estive lá com ele, conversando e explicando para ele o motivo da minha indignação aqui nessa casa, porque já vem já alguns meses, anos, já protelando essa situação e essa obra do campo do Loulon não sai. Então, pude explicar para ele, pude dialogar ali. Presidente, vereador Marques da Mata. Só queria aproveitar e saber qual foi a informação a respeito do contrato, porque ficou essa dúvida aquele dia aqui na sessão, de que havia uma publicação no Diário Oficial com o cancelamento do contrato que parecia que era para prestar esses serviços. E aí chegou a informação de Vossa Excelência que contrato a Prefeitura tem para executar essa obra. Vereador Marques, assim, não cheguei a entrar nesse detalhe, até porque eu fui direto no... A obra vai sair. Eu acho que nós estamos torcendo que seja rápido, né? Estamos torcendo que seja rápido. Mas, em relação ao contrato, realmente foi um erro de publicação e a questão da... O contrato, ele está... A empresa vai sim. Já foi publicado, já foi... Se foi um erro, já foi retificado? Já foi. Já foi. Já foi. Eu estou com uma informação que não foi homologada ainda não. Estou com o contrato ali. Mas será... Eu acentrei e não foi homologado não. Na verdade, vereador, desculpa, porque daqui a pouco eu preciso continuar minha fala. Desculpa. Na verdade, eu só cheguei lá para o prefeito para retratar uma fala que eu fiz aqui. E todas as vezes que eu fizer uma fala aqui excessiva, eu terei coragem e disposição para retratá-la. Então, fiz isso e sempre farei. Então, fica aqui registrado esse momento e vamos continuar cobrando, vamos continuar dialogando, vamos continuar denunciando aquilo que está errado. Inclusive, hoje nós temos uma audiência pública e você que vai vir para cá, nós vamos fazer várias denúncias aqui hoje na audiência pública sobre animais, cachorro, bem-estar animal. Então, a gente vai denunciar aqui muitas coisas hoje e que o poder público está vendo e não está resolvendo. Então, hoje já convidando você para 19 horas estar conosco aqui na audiência pública para falar sobre bem-estar animal. Então, você que está acompanhando no Facebook, no YouTube, vem para cá. Às 19 horas, a audiência pública, nós estamos fazendo essa audiência pública em parceria com o vereador Luiz Paulo Amorim. Então, vem para cá para você poder acompanhar a audiência. Nós temos vários protetores voluntários no nosso município e vão estar presentes aqui também com algumas reivindicações. Então, nós contamos com a presença de todos. Obrigado, vereador Sandro Parrini, nosso presidente. Senhor presidente, um minuto, por favor. Vereador Leônio. Obrigado, presidente. Só para aproveitar a presença do Ricardo. Parabenizar a Chapa, os guerreiros lá em Taboazeiro. Não somente ao Ricardo, mas também nosso querido Claudio Honor. E em nome de vocês dois, o Galhata, o Juliano, todos da diretoria, que Deus abençoe vocês, que Deus dê entendimento, sabedoria nessa luta, agora nessa nova jornada de trabalho. A comunidade Taboazeiro merece o nosso respeito, o nosso trabalho e merece pessoas que de verdade se preocupam com ela e querem trabalhar. E eu não tenho dúvida que essa chapa veio para fazer toda a diferença. Conte com a gente, parabéns, Deus abençoe mesmo. Inclusive, nosso amigo Ricardo, tem uma história, o Claudio Nô, com a gente, desde lá de pequeno ainda, eu tinha cabelo, eu era igual o Rei Leão. Parabéns, gente, Deus abençoe a vida de vocês e conte com o nosso mandato. Obrigado, presidente. Próximo, vereador, Davi Ismael. Então, na época, você tinha cabelo, você deve ter uns 70 anos, vereador Leônio, atrás, uns 70 anos atrás, não? Só aproveitando e parabenizar o Ricardo e toda a chapa também tem todo o meu apoio, o bairro Taboazeiro, tá bom? Queria parabenizar da mesma forma feita pelos demais vereadores, Ricardo, toda a chapa de Taboazeiro, pela vitória expressiva, mas, acima de tudo, por refletir aquilo que a comunidade quer, um grupo independente, ligado a alguns vereadores, mas, acima de tudo, na defesa dos moradores de Taboazeiro. Continuem assim, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Cidade Vitória, vereadores, vereador Denim, bom vê-lo melhor, passou por uma intercorrência cirúrgica, que bom que você está bem, cirurgia, pedra, pedra nos rins. Uma parte, vereador Davi. Vereador. Inclusive, as pedras dos rins do vereador Denim, ele doou lá para a central de serviço, deu dois caminhões de pedra. Vereador, o secretário Natan Medeiros está aproveitando muito bem as pedras dos rins dele. Mas eu queria conversar com a cidade Vitória, refletindo o anseio dos moradores do bairro Enseada do Suá, vereador Amaral. Nós, moradores do bairro Enseada do Suá, estamos lutando junto ao governo do Estado para que uma área próxima ao Cais das Artes, lá no finalzinho, próxima à pedra, próximo à Cruz do Papa, ao Cais das Artes, consiga se tornar uma área para as famílias da Enseada do Suá. uma área em que as famílias se encontrem e, acima de tudo, tenham oportunidade de lazer. Através da Associação de Moradores, Samuel, a Marvel e o Eduardo Borges, eu queria apresentar aquilo que foi elaborado pelos moradores, que é uma proposta de urbanização de uma área onde funcionava a antiga delegacia, vereador Vaguinho. e, assim, deixar uma alternativa ao governo do Estado, através do IOPS, através dos projetos de urbanização de toda aquela área para fomento da cultura pelo Cais das Artes, ainda um pouco incerto com relação àquilo que será o planejamento de construção, mas o desejo é que esse projeto feito pelo arquiteto, lá pelo escritório de arquitetos e engenheiros associados, nós, de forma gratuita, fizeram um projeto para a comunidade da Enseada do Soar, que eu gostaria de apresentar e dar a devida ciência à Cidade Vitória. Por favor, Rogério. Vocês estão vendo a esquerda que ficaria o Cais das Artes, ali é uma área onde temos alguns terrenos e a proposta foi feita de forma a urbanizar e permitindo, repito, com que a comunidade utilize a área, faça uso da área. Hoje é uma área esquecida, uma área que as casas foram demolidas, foram adquiridas pelo governo do Estado para a implantação de um estacionamento, só que o melhor uso não é aquele que está sendo colocado pelo governo do Estado, e sim aquilo que a comunidade deseja, a manifestação de interesse da comunidade, parque, área de contemplação, área de encontro dos moradores. Vereador, essa parte aí desse desenho é a parte da cruz do papo ou aquela parte lá no final? Do outro lado. próximo à pedra. Ok. Isso. Eu aprendi a nadar ali na praia. A vereadora Virginia mora muito próximo. Eu gostaria de fazer uma sugestão também ao vereador Davi, à comunidade, para acrescentar naquela região, naquele local, uma indicação de nossa autoria sobre o mercado de peixes. estaremos amanhã no IOPES, conversando às 10 horas, caso queira ir, fico convite a todos. Mas o objetivo, Roberto, é inverter a lógica daquilo que a prefeitura tem feito na cidade de Vitória. A prefeitura debate, quer alterar o modo de vida, mexer no bem-estar do morador de Vitória sem a consulta a ele. Aqui não. É um projeto que vem, que nasce do desejo do morador da Enseada do Suá, que deseja ver uma área ocupada destinada a estacionamento para uma área destinada à família, à família de moradores da Enseada do Suá e da cidade Vitória como um todo. Queremos sonhar com um bom projeto, assim como Jardim Cambori recebeu o Parque Atlântico, outras áreas vão discutindo, temos a Bahia Noroeste, lá em São Pedro, que ainda falta o entorno, aqui na ponta da Enseada do Suá, uso desse bairro, dessa área. A gente verifica que essa área que está sendo urbanizada é do governo do Estado. Então, a gente está discutindo, repito, lá com o governo do Estado. A área da pedra, aqui, vereador Vaguinho, é uma área da Prefeitura de Vitória. A gente acredita que a concessão ali naquela área para um restaurante, para o uso, porque tem a pedra, então tem um ponto de vista, seria o melhor caminho. Falta o diálogo com o Léo Crowley. E aproveitando, Léo Crowley comanda a CDV, quem cuida das relações comunitárias é o Anael, fica a insistente pergunta sem resposta, cadê o Anael? Porque, a todo o tempo, nós temos conversado sobre o desejo dos moradores, das comunidades, e uma gestão representativa de representação política precisa se dar junto com os moradores, junto com os empreendedores, junto com as pessoas que por aqui passam. Mas a todo o tempo, professor Roberto, o que a gente tem visto é uma discussão isolada, é uma discussão fechada em pó, entre paredes, e vereadora Nelzinha, e se decide a nossa vida dentro de uma sala. Quero deixar claro que não é isso que nós queremos. a comunidade em Sá de Suá tem, no seu interior, por exemplo, na área do Tribunal de Justiça, nós temos a Praça Crisóstomo Beleza, é uma praça para carros, naquela praça em frente ao Tribunal de Justiça, toda ela é ocupada por carros, e ocupada por carros que não são de moradores. Queremos pensar e discutir junto com a Prefeitura de Vitória, uma melhor utilização para aquela área, e temos também a sugestão para esse cantinho aqui ao Governo do Estado. O Caio das Artes se mostra, além de um problema na execução da obra, ele mostra-se um problema pós-obra. Como ocupar aquilo tudo? Nós temos lá previsto um museu e um teatro. O museu ocupando uma área muito maior que o teatro. Teremos capacidade de gestão daquele museu? Interrogação. Não sei. O que nós queremos é o encerramento das obras e a discussão sobre de que forma será administrado aquele complexo. Uma parte, excelente. O fomento da cultura sempre é bem-vindo, mas precisa ser pensado da forma certa. Professor Roberto Martins. Quero concordar com vossa excelência. Infelizmente, em Vitória, nós estamos vivenciando uma gestão muito monocrática, nada, nada compartilhada, mas fica a esperança, excelência, fica a esperança de que em algum momento o diálogo com a sociedade, o diálogo entre gestor e sociedade possa ser retomado para que a gente possa respirar de novo a democracia. E respirar. A palavra é de esperança mesmo, professor Roberto. Porque respirar a democracia é aquilo que a gente precisa perseguir o tempo todo. Buscar com afinco e determinação para que se volte o diálogo. O diálogo. como é que podemos gerir, administrar, liderar uma cidade com pouco diálogo? Não consigo entender. Sabe o que acontece? A falta de diálogo? As condenações judiciais. É a guarda municipal entrando em juízo contra a integração. São os agentes comunitários de saúde e endemias lutando na justiça pelo pagamento do piso salarial. é a comunidade da Praia do Canto, Neuzinha, falando, opa, essa ciclovia não pode se dar dessa forma porque nós não fomos envolvidos. É a guarderia da Enseada do Suá lutando pela forma com que vai se dar a concessão daquela área em frente ao McDonald's na Praça dos Desejos dizendo, opa, não é isso que queremos. É a comunidade Santa Marta e a de Jacensas que luta pelo campo do Lolão e não consegue ver percorrido o caminho para ter êxito porque para no diálogo. Não sabe, vereador Kleber disse ainda, foi feito um pedido de desculpa mas fica a cobrança para que se termine, na verdade, para que se comece a obra. O que almejamos é o desenvolvimento sustentável da nossa cidade e nisso me alego com o governo do Estado que anuncia uma série de investimentos para a vitória. Anuncia portal do Príncipe, por exemplo, um nó na mobilidade passa a termos esperança de solução. Mas, enquanto moradores, queremos nos ocupar e, na verdade, nos preocupar para que tenhamos cada vez mais na região da Enseado Suá uma melhor qualidade de vida para nós, moradores. próximo orador inscrito, vereador Deninho Silva. Enquanto o vereador Deninho sobe à tribuna, eu gostaria de registrar também aqui a presença da Lucimar, da nossa comunidade lá. Seja bem-vindo. Gilson, décimo sexto vereador e o Anderson, também é da comunidade de São Cristóvão. Sejam bem-vindos à Casa do Povo. Vereador Kleber. Vereador Parrine, décimo sexto vereador, aumentou? Aumentou? Presidente. Senhor presidente, Cidade de Vitória, aquele que nos assiste no Facebook, a chapa eleita aqui, meus parabéns, mas quero dar um parabéns especial também ao nosso querido Flávio lá do Bonfim que ganhou a reeleição. Parabéns Flávio, continua nessa pegada, mesmo diante de tantas dificuldades, você mostrou que é um vencedor. Conte com o nosso mandato, conta com o mandato do deputado estadual Euclério Sampaio também na Assembleia. Você é um cara de referência. Então, eu tenho certeza que essa Câmara aqui também, senhor presidente, iria poder contar com os 14 vereadores e com a vereadora Neuzinha. Então, fica aqui a nossa saudação especial Flávio, do bairro Bonfim. Senhor presidente, como o Davi falou, eu passei por um procedimento, todo atestado por 14 dias, só que eu não consigo ficar parado, vereador Vaguinho e Ito. Mesmo sentindo dores, eu gosto de estar na rua, trabalhando. E há quem fala que vereador não trabalha, né? Estou trabalhando desde o outro dia que eu fiz a cirurgia, não parei nem um minuto ainda. mas sabe o que me chama a atenção aqui, vereador Vinícius? Vereador Mazinho, Vossa Excelência, que Max, que é comerciante, vereador Max da Mata, eu, juntamente com todas as associações de moradores da Grande Goiabeira, promovemos um evento chamado Liquida Goiabeiras, primeiro Liquida Goiabeiras, vereador Max, onde quase 100 comerciantes da comunidade, vereador Mazinho, quase 100 comerciantes da comunidade, Neuzinha, participaram. Muitos não levaram a sério, muitos desacreditaram, achando que não ia dar certo. No início, tinha quase 200 comerciantes, foram saindo do grupo, ah, não vai dar certo, não vai dar certo. Foi tipo um exagerado, esses eventos que tem no shopping, o que eu fiz? Fiz reuniões com os comerciantes locais, o que é o Dauto? Minha região é uma região rica, onde tem vários comerciantes, chamei todos para conversar diante dessa crise que os comércios vêm passando, Vaguinho, e fizemos essa estratégia de fazer um Liquida, num único local, com todos os comerciantes, juntamos associações de moradores, inclusive quero aqui parabenizar a nossa querida Hélida Regina, que ficou à frente também junto conosco, e aí, naquele local, na Praça 3 de Maio, se reuniu quase 100 comerciantes, numa quinta, numa sexta, num sábio, num domingo. E sabe o que eu ouvi dos comerciantes, vereadora Neuzinho? É o Deninho, nós vendemos aqui em 3, 4 dias o que a gente não vendia há 4 meses dentro das nossas lojas. Graças ao Liquida, nós vamos poder pagar os aluguéis, os funcionários, enfim, então assim, que sirva de exemplo para vocês aqui nessa casa, tenho certeza que na região de vocês é região de comércio. Uma parte, vereador, parabenizar a Vossa Excelência pela excelente ideia e organização do evento, eu tive a oportunidade de assistir alguns vídeos do evento, infelizmente não pude comparecer, mas assisti alguns vídeos, inclusive postado por Vossa Excelência nas redes sociais. Então assim, um fluxo de pessoas incrível mesmo. Parabéns, eu tenho certeza que os comerciantes da região ficaram muito satisfeitos com a atitude de Vossa Excelência. Vereador Vaguinho começou a abrir às 9 e parava às 10. De 9 às 22, 23 horas não parava de chegar a gente. Porque muitas vezes, vereador Neuzinho, o comerciante compra por 50, mas quer vender por 150, mas aí na ONU no Liquida desse ele vende por 60, vende por 70, ganha pouquinho, mas ganha. Mas vai desafogar a loja dele. Aquela roupa bonita que está ali, que muitas vezes está parada seis meses, o Davi, quando chega no Liquida desse ele vende preço de custo, mas tem que vender, tem que gerar. E foi o que aconteceu. E o sucesso foi tão grande, vereadores, e vereador Neuzinho, e aqueles que nos assistem no Facebook, que já vamos fazer outro em novembro. Vamos fazer outro em novembro. E de quase 100, quase 200 pessoas já interessadas em participar. Olha como é que é bacana. Então assim, é uma forma de trabalhar em todas as áreas, Vaguinho. A gente trabalha na área do esporte, a gente trabalha na educação, na saúde, mas nós temos que nos preocupar com os comerciantes. Vitória é uma região rica de comércio. A Grande Goiabeiras, região continental, são muitos comerciantes. São muitos. Quem dera, se eu tivesse perna para poder atuar em outros bais, outros municípios, mas não tem. Então, por esse motivo, nós estamos valorizando. E outra, a regra é clara, vereador Neuzinha, não permitimos ninguém de fora. me ligou a gente de Campo Grande, de Viana, da Serra, ligaram a gente de tudo que foi lugar de Vila Velha, nós não aceitamos, vereador, presidente Kleber Félix. Deixamos somente a região da nossa comunidade, da Grande Goiabeiras. Isso que foi bacana. E muitos comerciantes nem se conhecem, ali passaram a se conhecer, trocar ideia, trocar telefone, e foi um sucesso. Então, quero aqui agradecer à Prefeitura de Vitória pelo apoio, no CDU Alvará para trabalhar nesse evento. Quero agradecer as associações de moradores e parabenizar. E as barracas? Quem cedeu as barracas? As barracas foi tudo de apoio, vereador Dalton Neves. Tudo foi apoio, todo mundo apoiando as associações. Foi um sucesso. Em novembro teremos outro. E aí a pessoa não precisa sair de casa para pagar estacionamento, para enfrentar um trânsito, para ir para um lugar, para um shopping, enfim, ele pode ficar ali no bairro comprando roupa de qualidade, professor Roberto. Roupa de qualidade, sapato de qualidade, roupa de cama de qualidade, artesanato de qualidade, cosmético, enfim, foi um sucesso, o primeiro liquido de muitos que nós iremos realizar. Quero também aqui parabenizar e agradecer ao prefeito Luciano Rezende. Nós temos uma orla do Mangue Mario X que em algumas gestões passadas iniciou uma obra e parou e lá ficou abandonada. Então um pedaço, acho que são poucos ainda na cidade de Vitória, professor Roberto, que não tem calçamento. No Mario X tem esse problema. Na orla lá é lama, virador d'Auto. Não tem calçamento, não tem nada, nem pó de brita, não tem nada. E aí, há 50 anos que a comunidade aguarda alguma coisa ser feita. Ou um pó de brita, ou um trator passar lá e raspar, para dar dignidade. E com custo muito pouco, se iniciou uma obra lá de pavimentação de bloquete. E os moradores do bairro Mario X, que são 13.700 moradores, vereador D'Auto Neves. Estou muito feliz, vereador Baguinho, muito feliz com essa obra. Não é a obra do... Boa parte, vereador. Eu também estou pedindo essa obra lá para a minha região, para o bairro Grande Vitória, o bairro Ianguetá, desde quando eu entrei aqui. E o bairro Ianguetá, salvo engano, eu que já estou com quase 100 anos, quando nasci, já existia há muitos anos e vem se arrastando esse pedido há muito tempo. Então, gostaria que, vossa excelência, como é vereador de Vitória, me ajudasse a fazer esse pedido. Com o maior prazer, senhora. Me ajudasse a fazer esse pedido. Inclusive, eu me disponibilizo só fazer o que, senhora? Pedir emenda parlamentar aos deputados para a gente poder executar a obra aí. Me ajuda a fazer esse pedido. E vossa excelência falou também que é vereador de Vitória. Eu também gostaria de fazer um liquida na região da Grande Santo Antônio, Grande São Pedro. E se vossa excelência conseguisse também me ajudar com a estrutura de barracas, alvará, essas coisas. E vossa excelência falou que não tem pernas. Mas se vossa excelência estiver faltando pernas, no dia eu levo vossa excelência de carrinho de mão. Só para me ajudar. A gente está aqui mas eu acredito que a todo momento, vereador Dalton Neves, por essa luz que está acesa na minha cabeça aqui, a todo momento no liquida Guaibir, eu imaginava vossa excelência lá fazendo naquela sua região. Porque é uma região rica de comércio. É uma região rica, pessoas carentes, pessoas que necessitam de liquidez. Me disponibilizo, excelência, em te ajudar. Estou aqui ao vivo falando, me disponibilizo a vossa excelência, não só você, Clebinho também. São regiões ricas, pessoas carentes, que muitas das vezes não tem condições de pagar 100, 200, 300 reais numa roupa, numa camisa, lá no liquida, excelência. Uma calça custava 50 reais, 39 reais, um shortinho por 20 reais, uma camisa que custa 150 no shopping, lá custava 39. Então, pode ter certeza, eu me comprometo com vossa excelência de poder ajudar, não só você, mas todos os vereadores, a vereadora Neuzinha aqui, que está sempre muito elegante aqui nessa casa. Obrigado, que Deus nos abençoe. Encerrado, oradores escritos, fazer a recomposição de quórum para a abertura da hora do dia. Havendo o quórum, passar para o nosso primeiro item de pauta. Primeiro item de pauta, projeto de lei 5.027, 2018, 8.1 do processo 9.155, 2018, de autoria da vereadora Virgínia Brandão, dispõe sobre a história das pessoas que têm seus homenageados em logradouros públicos no município de Vitória. Parecer das comissões, comissão de justiça pela constitucionalidade e legalidade, comissão de defesa do consumidor e fiscalização de leis pela aprovação, comissão de políticas urbanas, pela aprovação. A matéria está em discussão. Senhor presidente, na verdade, aqui o item 1 dispõe sobre a história das pessoas que têm seus nomes, não é isso? Seus homenageados, fala. Mas, na verdade, são os nomes. São homenagem pós, mas sobre a possibilidade junto ao nome divulgar a história. Não é isso, presidente? Há, inclusive, por parte do professor João Duarte, lá do Leonardo da Vinci, a intenção... Quer que eu leia o artigo? Não, a emenda. A emenda dispõe sobre a história das pessoas que têm seus homenageados em inauguradores públicos no município de Vitória. Na verdade, são os nomes. Então, mas aqui está faltando a palavra nomes. É, aqui na... Não, estou alertando para que seja feita a devida alteração, porque senão a frase fica sem sentido. Na fase da discussão, gostaria, presidente, só de mencionar o trabalho como vinha fazendo de um colega de trabalho do professor Roberto Martins, o professor João Duarte, que ele quer de alguma forma contribuir com essa devida homenagem póstuma às pessoas que dão nome a logradouras da Praia do Canto, ele quer de alguma forma fomentar através do QR Code para não ter que ter o histórico lá na placa gerando muita despesa, colocação do QR Code de qualquer outro sistema de aproveitamento das tecnologias que estão disponíveis na cidade de Vitória, mas permitir essa correção da homenagem. porque a gente sabe Aleixo Neto, Rio Branco, João da Cruz, tantos nomes, e a gente não sabe qual é a história dessas pessoas. Então, para divulgar a história, para que sirva, assim, de inspiração e de exemplo. Então, manifesto-me favorável à aprovação da matéria. A matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a matéria pode ser encaminhada. Não havendo quem queira encaminhar, a matéria entra em votação. Sim, a prova não rejeita. A matéria pode ser encaminhada. 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 15, 14, sim. Nenhum, não. Nenhuma abstenção. Presidente não vota. Matéria aprovada. Algum vereador para justificar o voto? Não havendo, passamos para o nosso... Matéria aprovada. Matéria aprovada. Passamos para o nosso segundo item de pauta. Segundo item de pauta, projeto de lei 115-2019, 1 e 1 do processo 6.068-2019, de autoria do vereador Roberto Martins. Altera o anexo 1 da lei 9.278, calendário oficial de eventos e datas comemorativas de vitória, instituindo o dia de luta das pessoas com deficiência. Aparecer das comissões, comissão de justiça, pela constitucionalidade e legalidade, comissão de acessibilidade pela aprovação, comissão de direitos humanos e cidadania pela aprovação. A matéria está em discussão. Senhor presidente, gostaria de discutir daqui a pouco. Vereador Roberto Martins, pelo tempo de 5 minutos para discutir a matéria. Nosso projeto de lei tem alguém movimentando ali, senhor presidente? Nosso projeto de lei é apenas um ajuste de nomenclatura, já que com a evolução você vai modificando as nomenclaturas que se referem a esses movimentos. Ainda está como ainda consta hoje no nosso calendário o dia de luta da pessoa portadora de deficiência. Só que essa nomenclatura está ultrapassada. Então nós estamos modificando para o dia de luta da pessoa com deficiência que é a nomenclatura utilizada atualmente. Estamos modernizando a lei então. Então pedimos aos ilustres vereadores a aprovação da matéria. Mais algum vereador para discutir a matéria? Vereador, D'Alto Neu pelo tempo de ciclo para discutir a matéria. Vereador D'Alto, se possível se ater a matéria. Boa tarde vereadores e vereadoras, servidores, assessores, pessoal que se encontra na galeria e aquele que nos visualiza pelas redes sociais. Principalmente parabenizar o vereador Roberto que faz aí na verdade até um ajuste na nomenclatura e fala dos movimentos de hoje. Se usa dia de luta. Os movimentos de hoje de ontem deixa preocupado a cidade de Vitória porque parece que as pessoas não conseguem identificar ou respeitar os acontecimentos naturais das coisas. pessoas que vão lá e se antecipam a falar coisas que não existem nessa casa. Vereador. Inclusive vão lá e fazem suas autodefesas e expõem outros nobres pares. É, pares e zímpares expondo. Por que que não vai lá e fala das suas coisas? Por que que não vai lá e fala dos seus movimentos que já fez aqui nessa casa? Se está certo, se está errado. Agora, vim falar de vereador que está fazendo isso, que fez isso, que eu sou contra isso, contra aquilo. Contra o que? Contra o que cidade de Vitória? Então, seja mais claro, vereador, por favor, eu não estou entendendo. Seja mais o que? Mais claro. Mais claro. Vossa Excelência, que é muito inteligente, deve estar entendendo sim. Quem foi que se pronunciou ontem nos jornais? Falar disso, falar daquilo, falar de aumento. Que aumento? Quem protocolou algum projeto de lei aqui falando em aumento? Então, vereadores, vai lá e fala do que existe. Não vai lá e fala do que não existe ainda, não. Vai lá e fala daquilo que você fez, daquilo que você viu, daquilo que tem na casa protocolado. Agora, vim tentar expor alguns colegas aqui. Isso é feio demais. Então, faça isso não. E, não adianta fazer isso, achar que eu vou ficar calado, que eu não vou ficar calado não. Que eu não tenho rabo. Primeiro que eu não sou jacaré para ter rabo. Ninguém vai pisar no meu rabo não. Mas, mudando de assunto, também, mudando de assunto totalmente. Vou mudar, vou mudar a velha do vaguinho. não vai puxar. Vou mudar. Eu quero parabenizar, parabenizar nosso presidente Jair Bolsonaro. Quero parabenizá-lo pelo decreto que suspende, suspende um ato covarde existente no sistema hoje de se aplicar a multas. as pessoas vão lá, os policiais vão lá, se escondem no meio do mato e ficam lá com o radar para pegar a posição. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu acho que tem que ter radar, tem que ter um controlador de velocidade, tem que ter, mas tem que ter a publicidade. O motorista tem que saber que existe radar, tem que saber que essa rodovia é fiscalizada, tem que ter as placas indicativas. Uma parte, vereador. Sim, vereador. Sem contar, vereador Daldo, que eu já vi pessoas freando quando ele vê o guarda escondido no meio do mato, o cara mete, puxa o pé no freio e quase causa acidente para poder não levar a multa. Então, assim, é uma covardia, é uma fábrica, uma indústria de multa que hoje foi caído por terra. É uma indústria de multa mesmo. Então, vereador, o senhor é contra? Não sou totalmente a favor, sou totalmente a favor da fiscalização, mas a fiscalização tem que ter publicidade, ela tem que estar as claras, ela não pode estar escondida. E outra coisa, você quer reduzir velocidade? Coloca-se lombadas, coloca radar, instala-se radar sim, mas e informa que tem radar. Não vem multar escondido não, que isso aí se chama indústria da multa. Indústria da multa sim. Então, parabéns, presidente Jair Bolsonaro, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mais, vereador Davi Esmael, pelo tempo de 5 minutos para discutir a matéria. Professor, na verdade, analista político, vereador Dalton Neves, certamente, comungo da mesma ideia, na audiência, na verdade, na prestação de contos, na prestação de contos, Miriam Leitão. Miriam Leitão. Ele, falando na Leitão, tem a Leitão da Silva. A porca da Silva. Eu quero, vereadores, só alertar, de antemão, vereador Sandro Parrini, Roberto Martins, foi protocolada seis dias atrás, pela Prefeitura. altera a denominação e objeto da Companhia de Desenvolvimento de Vitória e da Outras Providências. Queria perguntar ao líder do prefeito e demais vereadores, líder do PPS na Casa, Cidadania, vereador Vinícius Simões, qual é a proposta de diálogo, Alex também, que se faz presente, Toninho Loureiro, da mesma forma, qual é a proposta de diálogo acerca desse projeto em tramitação? Virar o pedido aos vereadores para que votem em urgência um projeto de tamanha complexidade. Primeiro, precisamos entender para que serve a CDV na cidade de Vitória. Se é uma empresa pública que recebe dos cofres públicos 18 milhões de reais ano, esse é o orçamento. Um orçamento de 18 milhões, porque há tanto tempo vereadores sobem aqui e vão lá na CBN para debater redução dos gastos da Câmara, o que está certo, mas não querem debater aquilo que tem ocorrido na CDV de Vitória. São 18 milhões de reais. E eu quero saber quem fiscaliza, quem está por trás, porque o poder legislativo municipal é um poder que trabalha. Estamos aqui todos vereadores. Semana passada que não tínhamos todos pela doença do vereador Daninho Silva, pela enfermidade pela qual ele passou a intervenção cirúrgica. Os 15 vereadores aqui debatendo a situação do município de Vitória. Alguns deles, vereadores Carmem Miranda, que querem aparecer, que vão lá discutir na CBN que deveria ter 10 ou 5 assessores, no gabinete e tem 15. Esse é o vereador Carmem Miranda, que não faz o seu papel. É o vereador que gosta de fazer firula, mas na hora do vamos ver não dá o exemplo. Ele cobra o exemplo, mas não dá o exemplo. Quero deixar bem claro que estou aqui apresentando o propósito de modificação. Está sendo elaborado pelo meu gabinete para que todo gabinete possa ter uma qualificação técnica mínima. vereador Marques da Mata. Um advogado, um assessor de imprensa, alguém da área de serviço social, alguém da área de mídias, para que todo gabinete tenha sua qualificação mínima necessária, que também ocupe pela relação de confiança. Não é isso que eu quero, não é o debate que eu quero travar, mas o objetivo que quero é a qualificação mínima do gabinete para que o trabalho tenha seus frutos voltados para a cidade Vitória. O alvo precisa ser o morador de Vitória. As críticas vão surgindo pela dependência. Como se dará como se dará vereador Vinícius Simões e vereador Anderson Marinho o debate acerca desse projeto? Antigamente, mas na gestão do Luciano, se chamavam os vereadores no gabinete dele para explicar um projeto antes do envio à Câmara. Mas chega aqui, vereador Sandro Parrine, dizendo que fica o Poder Executivo a conceder mensalmente a título de subvenção econômica o valor correspondente ao custeio administrativo. É uma empresa que a Prefeitura paga mensalmente através de rateio, na verdade, do custeio mensal. Vereadora Neuzinha, esse projeto precisamos debater com muita profundidade. qual é, e deixo aqui a pergunta, vereador Anderson Marinho, em todas as concessões hoje existentes do município de Vitória, qual é o valor auferido? Qual é o valor que a Prefeitura, na verdade, a CDV, recebe de todas as concessões no município de Vitória? A Praia de Camboria em torno de 32 mil. Curva da Jurema, tendo 10 ocupados, não passa desse valor também, acredito. se são 70 mil reais por mês, 70 vezes 12, 840. Como uma empresa recebe menos de um milhão de lucro ou de entrada e tem de saída 18 milhões? E precisamos lembrar, e que ninguém fala aqui nessa casa, o Festival da Ilha das Caeiras vai começar sem o seu PIR, por exemplo. que empresa é essa indutora de crescimento na região de São Pedro, na região da Ilha das Caeiras, que não tem, que não se antecipa a um problema que é o PIR. Aí, vereadora Neuzinha, apresento, quero encerrar minha fala aqui, apresento como merecedor de congratulações a troca do PIR em definitivo. Lógico que é bem-vindo a troca, mas por que não foi feito isso antes? Por que não foi feito isso antes para que as pessoas pudessem valer do PIR no momento do festival? O que acontece é o silêncio, o silêncio da casa, o silêncio de quem se diz, vereadora Neuzinha, que representa a comunidade. Aí, não reclamem, não reclamem que nós dois, eu e a vereadora Neuzinha, estamos andando lá, estamos fiscalizando lá, porque estamos tão somente exercendo o nosso trabalho. Vereadora Neuzinha, pelo tempo de cinco minutos, peço que eu tinha matéria. Vereador Davi, Ismael, me leve junto com vocês. Quero também aproveitar aqui para dar os parabéns ao João Flávio, foi eleito líder comunitário do bairro Bom Fim. Então, quero parabenizar também o João Flávio pela história de vida, ali também nos colocar à disposição como vereador dessa cidade. Seu presidente, senhores vereadores, ao que nos assiste, eu gostaria de cumprimentar todos também que estão aqui no plenário dessa casa e nas galerias. queria parabenizar o vereador Roberto, mas eu gostaria de ressaltar mais uma vez, vereador Roberto, que nós tínhamos feito a mudança, quando fala portadores, nós tínhamos feito a mudança por solicitação dos deficientes a retirada da palavra portadores. Porém, havia sido, tudo foi revogado quando foi feita a desburocratização. Foi revogado, então agradeço por não ter ressaltado. Mas, é muito ruim quando a gente faz uma errada a solicitação, depois não é publicado, não foi impresso, não foi divulgado na lei orgânica, depois de nós acertarmos, como já acertamos outras situações que continuam erradas quando você abre a publicação. Então, assim, o que estava certo não tinha sido publicado. mas eu gostaria de dizer que acompanham o projeto. Nós tínhamos feito a palavra portadores, os deficientes não portam nada, que portar é carregar. Eles são pessoas com deficiência e assumem isso. Então, acho super bacana, mas eu gostaria então de dizer que estamos, a gente acompanha, realmente é um dia de luta, principalmente, faço mais um alerta que o município de Vitória ainda não fez essa estatística, não é falado, mas nós temos crianças com epidermólise e bolhose no município de Vitória que não estuda porque as pessoas perguntam o que é isso. Pensam que é uma doença contagiosa e aí as crianças estão fora da escola. Então, como é poucas crianças ainda não existe o grito. O grito vem quando tem muitos. Nós temos muito, hoje temos muitas crianças autistas, muitos cadeirantes, muitas crianças com deficiência visual, muitas crianças surdas, então há o grito, mas a criança com epidermólise e bolhose. que perde os dentes, que pode perder a visão, que sangra, que sente dores, que fica mumificada, essas crianças ainda são invisíveis para o poder público. Então, eu faço essa ressalva. Gostaria de falar que o vereador David, você fez uma fala muito importante, ainda faço mais uma, chamo a atenção da Prefeitura de Vitória, quando nós falamos da praia da direita na ilha do Frade, que era dito que lá era meio ambiente, eu insisti que não era defesa de meio ambiente para tirar a tela para que as pessoas tivessem acesso à sombra. Agora, então botaram uma escolinha de vela lá também particular. Detalhe, estavam tirando os trabalhadores, porque não podia, porque era de preservação ambiental. E agora abriu uma escola particular de velas. e a gente quer te pedir à Prefeitura de Vitória, junto ao SEDEC, que não permita a instalação confistada da guarderia por tantos anos sem nenhuma compensação para o município. Havendo uma compensação importante para o município, sugerimos, inclusive, a parceria com os CRAS da Prefeitura de Vitória, com os Cajuns. As crianças que frequentam Cajuns são crianças de baixa renda que não teriam condições de entrar numa escolinha dessa. Nós temos uma tricampeã, nós temos uma tricampeã hoje de vela que entrou na escolinha Las Grael, lá atrás, que é a Juliette. Já foi uma pentacampeã representando Vitória, representando o Espírito Santo, entrando numa escolinha do projeto Las Grael em 2002, aqui, pela Prefeitura de Vitória. Toninha era vereadora, lembra muito bem disso, quando a gente aprovou que é a proposta do projeto Las Grael. e assim a gente pode conseguir estar localizando muitos atletas nas comunidades. Muitas pessoas simples têm condições e competências. Então, a guarderia, como essa escolinha que abriu particular, porque eles usam a área pública, a prefeitura. Eu costumo sempre repetir essa frase, porque quando tiraram, veia do Amaral, quando foram retirados os flanelinhos da rua, falaram que a flanelinha estava na rua usando a via pública para ganhar dinheiro. a via é pública, a praia também é. A quadra, lá na pracinha dos desejos, que no final de semana fica fechado porque eles colocam os carrinhos bate-bate, a pessoa está alugando os carrinhos e ganhando dinheiro. A quadra não é pública. Um carrinho daquele também não é barato, então ele é um empresário. Não é verdade? Então a reflexão tem que ser feita. A reflexão é essa. para que eles continuem, falo aí com o líder do governo, a nossa proposta é a parceria, a contrapartida para as crianças do município de Vitória na rede de ensino dos Cajuns e dos Cras. Muito obrigada. Próximo vereador, Mazinho dos Anjos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Vereador Neuzinha, servidor dessa casa. Parabenizar o Ricardo também pela vitória. Aproveitar para parabenizar também o João Flávio pela vitória lá no Bonfim. O João Flávio é um cara bacana, um cara maravilhoso. Eu vou voltar aqui a um assunto, presidente, dos Campos de Futebol Society na cidade de Vitória. Primeiro eu estou trazendo aqui, já que o pessoal do governo não trouxe, desde quinta-feira, está quase fazendo aniversário, por isso que eu falo que a gestão é lenta e ineficiente. Estou trazendo aqui para o Kleber, para o Parrini, a situação da carta-convite da segunda, que a gente não tinha conhecimento. Então, como foi revogado o contrato, aqui eu estou trazendo a situação da carta-convite número 05-2019 para a reforma do Campo do Lolão, que não foi homologada ainda. Pelo menos a informação do site da transparência da prefeitura e aqui está a ata da licitação, que ainda não foi homologada. Então, estou trazendo aqui, vou entregar em mãos. Muito me estranha, porque é a mesma empresa que ganhou a passada, que ganhou essa. Então, você rescindiu um contrato com uma empresa e agora fez o contrato com a mesma empresa novamente. Então, muito estranho. Então, mostra a ineficiência, a incompetência administrativa dessa gestão. Então, aqui eu trago aqui para entregar para a Vossa Excelência. Provavelmente vai demorar mais um pouquinho, porque nem homologou a licitação ainda. Deve demorar mais alguns meses para essa obra, Sr. Gilson, ficar pronta. Agora, eu vou falar do contrato 429-2018, que é o contrato 2019, que é o contrato da reforma, pequenos reparos e manutenção dos campos do Balsossite, 12 campos. Sexta-feira, eu estive em 8 campos. Iniciei lá em Santa Tereza, vereador Daldo, sua região lá. Já retiraram a grama toda. A grama de Santa Tereza, que foi toda retirada, está só no concreto lá, o piso, foi levada para o Tancredão. Está trancado o campo. Tem um mês e meio que as pessoas não usam aquele campo. E eu mostrei que dá para fazer uma obra dessa em 10 dias. Tem um mês e meio, velho, Roberto, está parado lá, não tem nem sinal de obra. Conversei com vários munícipes ali, tinha um pessoal da limpeza da semana lá, conversei com eles também, eles falaram que nunca viu ninguém trabalhar lá. Depois eu fui para o Tancredão. Cheguei lá, mesma situação, lamentável. A grama toda retirada, toda retirada, ninguém trabalhando, também fechado o campo. Aí eu comecei a andar ali por dentro do Tancredão e vi a grama, tanto de Santa Tereza como do Tancredão, toda jogada. As traças lá, ao relento, nem sequer tiveram trabalho de fazer os recortes e dobrar ela, limpar a grama, a borracha e a areia. Jogaram lá tudo amantoado, junto com lixo, com tudo, está lá jogado num canto também, na chuva, no sol, não tiveram trabalho de sacar para poder reutilizar depois. Assim, é triste, porque é um patrimônio público e é caro. Mesmo a grama velha, ela pode ser reaproveitada e pode ser vendida. Pode ser vendida. O metro quadrado de grama usada também tem valor. E aquilo ali é patrimônio público. É improbidade administrativa deixar o patrimônio público em que é a situação. E está lá, tudo largado às traças. Vereador Mazinho. Vereador Davi, que eu tenho tanta coisa para falar. Não, fala, fala, fala. Depois de sair dali, fui lá no campo de Ilha de Santa Maria, um campo que não precisa de tantos reparo. Dá para fazer, a própria prefeitura, dá para fazer. Ou seja, não teve planejamento onde precisa fazer uma reforma maior, onde precisa uma menor. rodei vários campos. Fui também na Praia do Soar, fui na Curva da Jurema, que está cheio de buraco, está precisando de uma reforma maior. Estive lá em Andorinhas, que é um campo que está muito bom, precisa de alguns detalhes, especialmente na grama branca ali. Estive lá em Tararé, vereador Parrini. E finalizei lá em Santa Cecília, lá no Parque Barão de Monjardim, na divina do Santos Dumont, que ali precisa trocar toda, que contrataram uma grama horrível. Ali é impossível jogar bola. Aquela grama é da pior qualidade que possa ter aquela grama lá. É melhor se jogar no asfalto, você machuca menos. Você já sabe que é asfalto. Aquela grama lá tem que ser toda trocada. A grama é horrível. Tem que ser toda trocada. Então, faltou uma análise técnica criteriosa de campo por campo. Fizeram uma licitação mal feita, um termo de referência mal feito. Contrataram uma empreiteira, em vez de ser uma empresa que sabe mexer com grama sintética. E deu no que deu. Agora, a informação da Semoab é que a empresa está recidindo o contrato. Recidindo o contrato. Ou seja, coitada da população de Santa Tereja, de Mário Cipresti, que vão ficar com o campo daquele jeito ali nos próximos meses. Até se licitar de novo. Vai ficar Santa Tereza, tem um pessoal lá que tem uma escolinha com mais de 150 alunos de baixo risco que moram ali no Morro do Quadro, que moram ali no Cabral, que estão sofrendo porque as crianças agora vão para onde? Não tem o campo para jogar a escolinha? Então, sim, é lamentável o que eu vi nessa fiscalização. Falta quatro campos ainda, eu vou na sexta-feira. Obrigado, presidente. Mais algum vereador para discutir a matéria? Vou discutir. Vereador Leonil, tempo de cinco minutos. Boa tarde a todos e a todas. Cidade Vitória, você que nos assiste pelas redes sociais. vereador Mazinho, eu quero tranquilizar o campo de Andorinhas, a faixa, a grama branca já está sendo providenciada. Os moradores da região que utiliza do campo já entrou em contato, já fizemos, sentamos com o secretário, já vai ser resolvido. Os demais campos a gente vai acompanhando com a vossa excelência, que eu acho que é importante nós estarmos trabalhando. O papel de vereador aqui é esse, é fiscalizar e levar resultado para a cidade de Vitória, que nos elegeu para poder representá-los aqui. sobre o campo de Andorinhas, se Deus quiser, em breve teremos tudo resolvido. Cidade Vitória, quero, neste momento, mais uma vez, agradecer a Deus, agradecer a Cidade Vitória por ter me proporcionado a oportunidade de estar representando aqui. Eu aprendi que é importante que nós precisamos da honra a quem é digno de honra. a Cidade Vitória é uma cidade conectada, uma cidade que nós, quando você vai para fora do Estado, você sente falta da Cidade Vitória, porque você começa a comparar o seu município com tantos outros municípios e você vê que a nossa cidade é uma cidade diferenciada. e agora nossa cidade, nosso prefeito Luciano, toda a sua equipe, eles agora vão proporcionar as escolas, as escolas e unidade de saúde Wi-Fi. Todas as escolas e unidade de saúde vão poder contar também com Wi-Fi, com a internet gratuita, que hoje nós entendemos que existe a necessidade. Nós estamos vivendo em um tempo em que a internet é uma ferramenta de trabalho. As praças da nossa cidade são praticamente quase todas já receberam este benefício, este investimento, esta melhoria. e até o final hoje são 280 pontos de Wi-Fi dentro da nossa cidade. E até o final do ano existe uma previsão de passar de 280 para 1.100. Ser respeito também com a população de Vitória que cumpre com o seu dever, paga os seus impostos, precisa de investimento em todas as áreas. Vem agora um passo importante também sobre o BID. 400 milhões de investimentos da nossa cidade. Onde bairros menos beneficiados serão vistos com diferença. Isso é importante. Investimento na cidade. Uma cidade que teve a responsabilidade de atravessar um temporal e mantendo as suas dívidas. Infelizmente, vereador Luiz Paulo Amorim, no nosso país muitos municípios caíram, não conseguiram manter Vitória. Teve um prefeito, teve uma equipe técnica, teve um quadro de servidores que conseguiram manter as contas em dias, conseguiram manter a cidade neste temporal. E ainda dá um passo, mais um passo importante que é a questão do Wi-Fi e internet para a nossa população. Vereador Daltoné, Vossa Excelência, que é o vereador atuante na região, não só na região, mas na toda a cidade. E é importante hoje nós podermos contar com o executivo ativo. É claro que nós não estamos falando das sete maravilhas, porque temos muitos desafios ainda a serem superados. Mas o que nós não podemos fazer é fechar os olhos para tantas melhorias que já tivemos, já alcançamos. E outra coisa, o BID, esses 400 milhões, só foi possível porque a saúde financeira do município também estava tudo certa, senão também não teria possibilidade nenhuma. E aí eu quero parabenizar Claudino, quero parabenizar e agradecer a toda a equipe técnica da prefeitura, o nosso prefeito que foi incansável, agradecer também Marcos Duval, agradecer o deputado da Vitória, quero agradecer a todos que direta e indiretamente participaram para que este recurso, este investimento chegasse à nossa cidade. E aí eu quero dizer para você, Cidade de Vitória, em breve, muito em breve, vereador Samparini, vamos ter esse investimento chegando. 400 milhões de investimentos dentro da Cidade de Vitória. um investimento do tamanho da importância do nosso povo. Mais algum vereador para discutir a matéria? Quer discutir, Sr. Presidente? Vereador Anderson Marinho, pelo tempo de cinco minutos. de cinco minutos. projeto de lei do vereador autor Roberto Martins, que altera o calendário oficial de eventos das comemorativas de Vitória, instituindo o dia de luta das pessoas com deficiência. Parabenizar o vereador, parabenizar todos os vereadores pela condução do trabalho. quero todos nos assistentes pelas redes sociais, todos os craques, e aí João Flávio, liderança eleita, recente, mais um craque também no bairro Itabuazeiro. São lideranças importantes que ganharam a comunidade e que fará, com certeza, honrará os votos. eu quero fazer coro ao vereador Leonil referente ao BID. Semana passada, com muita alegria, a cidade de Vitória assina um investimento na ordem de 400 milhões para a cidade de Vitória. 400 milhões de investimento para a cidade de Vitória. Eu quero parabenizar o senador Marcos Duval. quero parabenizar o deputado da Vitória, deputado Gandini, à época secretário de Planejamento Estratégico, ao Claudino, uma pessoa simples, humilde, de extrema competência na cidade de Vitória. Mas eu quero fazer uma reflexão desse recurso, desse recurso de investimento para a cidade de Vitória, que é de modernização na região da Grande São Pedro, Santo Antônio, Maruípe, da cidade de Vitória. Esses investimentos que terão como objetivo para a educação, para a saúde, para a segurança. mas acima de tudo que muitos, muitos não queiram. Muitos vão torcer contra. E sabe por quê? Uma vez, assim que eu ganhei a Câmara de Vereadores, aí você conhece outras pessoas um pouco de mais influência. E uma pessoa muito sincera, abertamente, falou que de fato tem que existir o pobre, de fato tem que existir as pessoas menos favorecidas. Porque senão não tem ninguém para lavar seu carro, não tem ninguém para ser o porteiro, para ser o vigilante. Colocando essas pessoas em profissões simples como se fossem pessoas diferentes e menos prezadas. E aí, como se fala em investimento da cidade de Vitória, e na sua maioria, era a região popular e alto dos morros, e de fato sempre tem um que grita, e de fato sempre tem um que não gosta. Sabe por quê? Porque vai ficar difícil manobrar. Vai ficar mais difícil manobrar. E aí, a minha alegria aqui, nessa tarde, é parabenizar todos os envolvidos e que possamos, de fato, continuar fiscalizando, para que esses investimentos possam chegar com bastante responsabilidade e principalmente nessas comunidades carentes. E aqui nós temos um papel importante nessa casa. E aí, falaram de flutuantes aqui, falaram da Ilha das Caieiras. Esses investimentos do BID, senhores vereadores, boa parte é para essa comunidade. Boa parte é para essa comunidade. Agora, não podemos deixar de acontecer um flutuante que, inclusive, o secretário da Central de Serviço, Natan Medeiros, é responsável por essa parte e depois, com o recurso do BID, fará um investimento bastante arrojado que se tornará a Ilha das Caieiras um dos lugares melhores da cidade de Vitória e, com certeza, veremos no Brasil essa referência porque ela não será. Ela já é linda por natureza e, com certeza, com esse recurso do BID, ela será ainda melhor. Tá bom? Muito obrigado. Presidente. Próximo vereador, vereador Kleber Félix. Vamos dar o vereador Sandro Parrini para assumir aqui os trabalhos. Presidente, Sandro Parrini, você poderia me escrever? Por favor. Vereador D'Auto, escreve, faça a inscrição do vereador Vinícius Simões, por gentileza. Boa tarde, vereador Sandro Parrini, presidente. Boa tarde, você que acompanha também na galeria, hoje, várias lideranças. Hoje, eu não vou citar nome porque tem vários ali e eu vou esquecer de alguém e vou ficar chateado porque tem várias lideranças presentes. Quero também dar uma boa tarde aos vereadores, assessores, Alex, Toninho, também você que acompanha no Facebook, no YouTube. Só fazendo o uso da fala para dar uma informação importante para os moradores da cidade de Vitória, mas de forma muito específica, a região de Andorinhas, Santa Marta, Mangue Seco, Joana d'Arc, Jardim da Penha, Santa Luísa, Bairro Vermelho ali, enfim, esses bairros onde ficam ali em torno do Prado Canto, Prado Canto pode incluir também, porque passam por ali também, em relação ao terreno da passagem, nós acompanhando as notícias e também acompanhando o processo na última sexta-feira foi publicado nos jornais que o processo o processo daquele terreno estava no Ministério Público foi arquivado inocentando o ex-prefeito de Vitória, prefeito João Coser, aonde respondia ali no Ministério Público a questão daquele terreno da Ponte da Passagem. Hoje tempos atrás a Prefeitura colocava algumas dificuldades para fazer obras naquele local porque o terreno estava sobre investigação no Ministério Público. Então, a informação importante foi inocentado na Justiça. João foi inocentado na Justiça, o terreno da Prefeitura de Vitória. É um terreno que está apto hoje para levar melhorias para a comunidade. Nós já, desde a época da época quando estávamos como líder comunitário, já vimos cobrando ali uma praça com academia, com pista de skate, com quadra, com campos. então a gente já vem cobrando isso e agora não tem nenhum problema da Prefeitura investir naquele terreno. Esses 400 milhões que é o dinheiro do BID, tomara que seja investido na cidade. E se for investido na cidade, a Ponte da Passagem é um local que precisa de investimento, que não vem acontecer como aconteceu com o Finiza, que ainda não conseguiu realizar todos os projetos para gastar o dinheiro do Finiza. Então, que seja um dinheiro que seja muito bem investido na cidade para melhorias para a nossa cidade. Então, fica aqui essa notícia para a Vitória em relação à Ponte da Passagem onde é o cartão postal hoje da nossa cidade, mas infelizmente se encontra abandonada, se encontra largada, pelo poder público. Então, fica aqui a nossa reivindicação para que agora com o arquivamento desse processo, a Prefeitura, vereador Daninho, venha investir naquela localidade. É um terreno muito grande, é um terreno bem localizado, nós fazemos eventos direto naquele terreno, ali de vez em quando acontecem eventos realizados pela comunidade e aí eu quero aqui agradecer o Guaraci Rocha que é o presidente do bairro Andorinhas, um presidente atuante, um presidente que anda na comunidade, um presidente que ouve a comunidade, um presidente que sabe dos problemas da comunidade e traz até o poder público. Então, eu quero aqui ressaltar e o Jair também, Jair França de Santa Marta, uma grande liderança de Santa Marta, Jair tem feito um trabalho muito forte naquela região também, com seus equipamentos ali, sempre atendendo a comunidade, Jair França é uma pessoa que vai somar muito ainda para a cidade de Vitória, então nós queremos fazer esses dois registros aqui, ao líder comunitário de Andorinhas, o Guaraci, e também ao Jair França, uma liderança de Santa Marta que tem trabalhado em prol daquela comunidade. Então, fica aqui registrado nesse momento. Próximo vereador, Vinícius Simões. Presidente, tem mais algum vereador escrito, presidente? Vossa Excelência. Além de mim? Depois, eu. É porque eu estou terminando de adquirir as informações aqui para a minha fala, o Vossa Excelência pode falar antes de mim? Com certeza. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também não poderia deixar de me manifestar com relação a essa autorização que nós, em nosso mandato, já chegamos trabalhando e dando essa carta em branco, praticamente, esse cheque em branco à Prefeitura de Vitória, ao prefeito Luciano Rezende, para que a Prefeitura pudesse fazer a contratação desse empréstimo junto ao BID. e, com muita alegria, com muita alegria, eu, naquela oportunidade, votei a favor por entender que a cidade precisa de mais investimentos, um momento difícil que o país estava passando e está passando e uma das saídas, até mesmo porque tudo foi comprovado e mostrado que a Prefeitura de Vitória tinha totais condições de arcar com o compromisso que estava fazendo, não deixando dúvidas de que iria prejudicar a cidade de Vitória e, naquela oportunidade, eu fiz, dei o meu voto aqui de confiança e, agora, nós recebemos a notícia, bem verdade, que já esperávamos há mais tempo, mas o sistema burocrático de nosso país, ele, às vezes, emperra em alguma coisa, mas, agora, nós tivemos essa resposta positiva de liberação desse empréstimo de 100 milhões de dólares. De investimento. 100 milhões de dólares. Então, eu gostaria somente de mandar aqui, e aí nós temos aqui várias pessoas. Vereador Leonil, queria parabenizar a fala de Vossa Excelência, mas deixar registrado também, por inúmeras vezes, nós estivemos lá, juntamente ao prefeito, juntamente ao secretário, e o Vossa Excelência com o secretário, para falar sobre a região da Grande Maruípe, que esse investimento seria muito importante que a região de Maruípe fosse também contemplada nessa chegada desse investimento de 400 milhões aqui na cidade de Vitória. E eu recordo, eu quero só destacar, porque é importante, vereador, as pessoas que acompanham o mandato de todos os vereadores, saber que elas estão sendo assistidas, que estão sendo lembradas as suas regiões. Então, o investimento não é só para uma região, é para a cidade de Vitória, mas eu quero destacar do seu carinho e atenção que tem com aquela região. Obrigado, vereador. Eu, justamente sobre isso que eu ia deixar registrado e eu sei que a Prefeitura está nos ouvindo aqui, que vai chegar até o Executivo e eu gostaria de deixar registrado e solicitar uma atenção especial, principalmente para a nossa região da Grande Maruípe. nós precisamos de investimentos naquela região, principalmente as regiões, os locais mais carentes, vereadores, vereador Leonil, vereador Amorim, que é da região, vereador Kleber, enfim, vereador Amaral, principalmente naqueles locais que mais necessitam, no alto dos morros, na região do bairro da Penha, na região de São Benedito, Itararé, Bonfim, São Cristóvão, Tabuazeiro. A gente hoje anda na comunidade, sobe aqueles becos e a gente vê que realmente está faltando o poder público, a presença do poder público naquele local, fazendo as melhorias que aquela população que também paga o seu imposto necessita. então fica aqui o nosso registro de uma atenção especial a nossa região da Grande Maruípe, Andorinhas, Santa Marta, Jornadaque, Maruípe, enfim, que seja olhado com bons olhos e realmente a nossa região receba esse investimento que nós tanto precisamos e que a gente tanto cobra aqui nesse mandato durante as nossas falas aqui na Câmara. Então fica o nosso registro aqui de parabéns, parabenizar também os atores que lutaram junto à Prefeitura para que isso se concretizasse, já foi citado aqui o Marcos Duval, o nosso querido amigo, deputado federal da Vitória e fica o nosso registro aqui de parabéns também pela atuação desses, desses, da Rose também, da nossa senadora Rose de Freitas, enfim, foi bom, o vereador Mazinho lembrou aqui agora, assim, todos que contribuíram e que buscam, vereador Mazinho, aquilo que é de positivo para a nossa cidade que fica aqui o nosso registro de parabéns. Senhor presidente, mas algum vereador para discutir a matéria? Eu gostaria de encaminhar a matéria. Vereador Vinícius, seu time inscrito. Vereador Vinícius Simões, pelo tempo de cinco minutos para discutir a matéria e assim que encerrar, vereador Roberto Martins, Vossa Excelência terá a oportunidade de fazer o caminhamento da matéria. Cidade de Vitória, presidente, vereadores, hoje o jornal A Gazeta publicou uma notícia importante, uma boa notícia para os capixabas, para os moradores de Vitória, os moradores de Cariacica, de Serra, o DENIT, de Serra, de Vila Velha, de Cariacica, Viana, o DENIT, da Grande Vitória, o DENIT anunciou as obras na parte que compreende ao governo federal da segunda ponte. Há um tempo atrás, circulou pelas redes sociais um relatório de que a ponte passava por momentos preocupantes e houve, correndo nas redes sociais, uma série de diálogos sobre a importância, a preocupação com a segunda ponte. E hoje, o DENIT, através do seu superintendente, o Romeu Neto, anuncia que, na parte que fica no meio da ponte, sob o mar, que é a parte de responsabilidade do DENIT, do governo federal, da União, as partes das pontas, tanto de Vitória, quanto chegando em Vila Velha e até mesmo em Cariacica, que são de responsabilidade do governo do Estado. Então, vereador Dauta, aquela preocupação que havia em relação à manutenção da parte estrutural de cima da ponte, o DENIT anunciou aí essas obras. Eu estive duas vezes lá na ponte, embora seja uma obra do governo federal, um espaço do governo federal, embora seja um espaço de responsabilidade do governo estadual, mas quem passa por ali, vereador Dauta, são os moradores de Vitória. Então, há um interesse público por conta disso, mesmo porque várias pessoas nos procuraram, nos procuram, mesmo que o tema não tenha relação direta, absolutamente direta conosco, mas estive no local visitando a segunda ponte, dialogando com as pessoas e dando a minha contribuição também no sentido de cobrar à sociedade, ao poder público, o início dessas obras, que aí traz mais segurança, mais tranquilidade às pessoas que utilizam a segunda ponte. Na verdade, a segunda ponte, o nome da ponte é Ponte do Príncipe, Ponte do Príncipe que tem relação com o bairro Ilha do Príncipe, que é o bairro localizado aqui na região 1 e há uma história, vereador Mazinho, vossa excelência, eu gosto de história, de que esse território, essa ilha, pertencia a Dom Pedro II, a realeza, e por isso chamou Ilha do Príncipe, vereador Daudo, e Ilha do Príncipe, de que há documentos que relatam que aquela ilha pertencia a Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, filho de Dom João VI, que são os últimos reis que governaram o Brasil. Foi no governo de Assam Camata, iniciou-se a obra, na verdade, em 79, ali da Segunda Ponte, em 86, durante o governo Gerson Camata, que nós temos boas lembranças do nosso ex-governador, um grande abraço à sua família, que foi inaugurada ali a Segunda Ponte, um local que a gente usa o tempo inteiro, que a gente está sempre passando por ali, e é bom trazer essas lembranças das pessoas que participaram da construção dessa ponte, e trazer essa notícia muito importante do DENIT, e nós vamos acompanhar de perto, passo a passo, ali das obras que durarão 15 meses da parte alta da Segunda Ponte, então avisar aí aos moradores de Vitória, a população que utiliza a Ponte do Príncipe, que é a Segunda Ponte, uma das, uma das três, quatro pontes, Vitória tem quatro pontes, temos a Ponte da Passagem, a Ponte Ayrton Senna, temos a Ponte da UFSS, e temos a Segunda e a Terceira Ponte, na verdade são cinco pontes que a cidade de Vitória possui, possui, e que a sociedade, a população utiliza. Então, parabéns ao DENIT, nós vamos acompanhar de perto aí essas obras sobre a Segunda Ponte, que é um local que tem, que é do dia a dia dos moradores de Vitória e da Grande Vitória inteira. Próximo vereador, escutinha a matéria, vereador Luiz Paula Morim. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem pelas galerias, inicialmente eu queria parabenizar as pessoas que participaram do processo de eleição nas comunidades, todos que participaram, porque a gente sabe que acaba sendo importante que quando se tem uma discussão nas comunidades, acaba realmente debatendo os temas e as necessidades que o Barre tem. Então, é muito importante essas eleições quando realmente tem uma disputa. Eu quero parabenizar o pessoal do Tabo Azeiro que ganhou a eleição, o João Flávio que foi reeleito, enfim, que possa desenvolver o trabalho que venha trazer benefícios para a comunidade. Isso é muito importante. Mas, senhor presidente, com relação ao empréstimo de 100 milhões de dólares, a gente realmente quer aqui parabenizar a todos os envolvidos. É o senador, a senadora, a deputado, essa Câmara que lá atrás também aprovou, enfim, a todos. E a gente aguarda que realmente esse dinheiro venha a ser revertido em benefício para as comunidades, em especial a nossa região, que é uma região onde nós temos uma necessidade muito grande, ali, o bairro São Benedito, alto, o bairro da Penha, alto do Bonfim, a outra região também, da região de Gurijica, a parte alta lá. Então, a gente aguarda e a gente espera realmente ver benefícios e melhorias essenciais para a comunidade. Outra questão que eu queria abordar é que, há dias atrás, nós fizemos uma assembleia no bairro Tararé, onde o vereador Sandro Parrini estava lá, estava o vereador também, Davi Ismael, onde foi debatida a questão, a vereadora Neuzinho também chegou, o deputado Gandini, então, foi debatida a questão de uma proposta de mão única na entrada do bairro Tararé, no trecho entre a Leiton da Silva e a rotatória da Unimed. E naquela discussão, a gente viu que as pessoas que ali estavam, praticamente 100% foram contrárias à proposta. Foi ali eleita uma comissão e nós tivemos na semana passada, na sexta-feira, reunidos com a secretária de transporte, estava a Denise também, que é projetista, e eu não sei por que cargas d'água eles insistiam ou insistem naquela proposta de mão única. Se a comunidade entendeu e entende que não é bom para ela, por que tem que insistir? Ah, porque tecnicamente é melhor. Mas por que tecnicamente é melhor? Se nós estamos aí nesse bairro de 50, 60 anos, entendemos que a situação melhor é o que está hoje. Como que você vai pegar uma rua das Palmeiras que dá acesso à Leitão da Silva, que dá acesso à Avenida Nossa Senhora da Penha e vai interromper só naquele trecho, vereador Clebinho. Vai entrando pelo bairro, da Leitão da Silva até na rotatória. Aí você, para ter acesso ao OK, por exemplo, ali na Avenida Nossa Senhora da Penha, você tem que pegar a Marinha Zavarino, atravessar a Leitão da Silva, passar por trás daquela rua da Igreja Betel e aí sim, você vai na Baixão. É uma situação que a gente, mesmo não sendo especialista em trânsito, mas é difícil da gente entender. Aí você vai, vereador Vinícius, você vai lá na comunidade, todo mundo revoltado com a situação e aí vem o pessoal querendo insistir, porque os técnicos acham melhor, acham melhor não sei para quem, porque se a comunidade não quer, é porque realmente a comunidade entende que o melhor para ela é manter no que está. Agora, quem interessa essa mudança, eu não sei. A gente sabe que tem um bate-bola ali, que tem um projeto de Ronaldinho, então, a gente vai fazer um, tirar um documento da comunidade, vamos encaminhar para a secretaria e dizer daquilo que realmente nós entendemos que é o melhor para a comunidade. Isso daí nós não vamos abrir mão, porque eu moro há 52 anos ali no bairro, entendo entendo da importância de manter essa via na situação que está. E outra questão, os moradores entendem também que outra entrada para o bairro Itararé seria ali pela Jecore. você deixaria de jogar o trânsito ali na Rua dos Palmeiras, onde tem aquela rotatória da Rua dos Palmeiras indo para a Avenida Nossa Senhora da Penha, você tiraria o trânsito que entra por ali e passa pelo Jecore, como estava anteriormente na reconstrução da Leitão da Silva e com certeza isso aí vai dar um ganho muito grande para a comunidade. Então é isso que nós esperamos, queremos que o interesse da comunidade seja mantido e por isso nós vamos lutar até o final. Um abraço, obrigado. Ok, mais algum vereador para discutir a matéria? Não havendo, a matéria pode ser encaminhada. Vereador Roberto Martins, pelo tempo de três minutos. Vereador Luiz Paulo, vocês fizeram a reunião na comunidade, a comunidade não aceitou, eles estavam presentes com quatro vereadores, agora você vai ter que fazer um outro documento? É isso que... É isso? Vocês conversaram com a comunidade e vão ter que fazer outro documento agora. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, eu queria deixar aqui a minha solidariedade a uma professora, uma pedagoga da rede municipal que foi ameaçada de morte. encontramos no banheiro da EMEF Alberto de Almeida uma mensagem que dizia quarta, eu vou matar fulana, não vou revelar o nome para preservar a pessoa. E, senhores vereadores, isso é grave, isso é uma coisa que, infelizmente, os nossos profissionais, os nossos professores estão habituados a lidar com essa situação de ameaça que surge nas escolas. Nessa casa, inclusive, já antecipo, já tramita um projeto de lei de minha autoria visando estabelecer um comando legal que obrigue a prefeitura a colocar câmeras na entrada de todas as nossas escolas para identificação, para evitar que pessoas possam entrar, por exemplo, armadas ou para identificar qualquer pessoa que cometa um delito lá dentro. Inclusive, quero elogiar a prefeitura que eu estou sabendo que já estão implementando isso em várias escolas, já estão sendo colocadas câmeras nas entradas, isso é bom e a gente vai transformar esse lei para que isso continue. E eu quero reclamar aqui que eu mandei para a secretária de educação o vereador Vanderson Marinho mandei o celular contato dela pedindo o seguinte o que você vai fazer com relação a essa ameaça que aconteceu na escola Alberto Almeida e isso eu mandei essa mensagem na quinta-feira e até agora eu não recebi resposta. Então peço a vossa excelência que é líder do prefeito que entre em contato com a secretária de educação peço para ela responder o vereador Roberto Martins o que foi feito se foi feito para é porque não responderam para para salvaguardar essa professora que foi ameaçada eu solicitei que a equipe da SEM estivesse na escola para fazer um trabalho de acompanhamento para evitar qualquer tipo de concretização da ameaça né e assim eu gostaria de uma resposta pelo menos do que a SEM se fez e aí eu deixo o pedido aqui para o líder do prefeito que peça para que nos responda sobre o nosso pedido que foi feito na quinta-feira da semana passada obrigado mais algum vereador para encaminhar a matéria senhor presidente eu vou encaminhar vereador Sandro Parrini rapidamente daqui mesmo três minutos excelência vou encaminhar pela pela aprovação da matéria do vereador Roberto Martins e gostaria também de já após a fala do vereador Luiz Paulo Amorim solicitar Luiz Paulo que também nos convide para para a próxima reunião se é que terá próxima reunião porque naquela oportunidade nós a gente se colocou à disposição para discutir e debater e a reunião foi marcada e nós ficamos sabendo da reunião posteriormente ou seja após a reunião ter acontecido dessa forma não pudemos né dar aquela contribuição que a gente sempre dá com relação a cobrança as ideias daquilo que que a gente pode dentro do nosso do nosso mandato é ajudar eu acredito que também a vereadora Neuzinha participou dessa reunião vereadora Neuzinha da reunião posterior que teve na secretaria ok então vereador Luiz Paulo gostaria só que só gostaria de deixar registrado que nas próximas reuniões que também nos avise para que nós possamos participar um minutinho só só esclarecer vereador que naquele dia foi tirado a relação de pessoas quem deu o nome as pessoas chamaram foi tirado lá todo mundo que deu umas 10 pessoas que deram o nome ok mas quem deu quem deu o nome foram foram os moradores os vereadores precisavam dar nome para chamar para ir na reunião então fica o nosso registro Luiz Paulo só para para que na próxima não deixe o vereador também da região de fora mais mais algum vereador para encaminhar a matéria não havendo a matéria entra em votação sim a prova não rejeita e Antônio já te liga só um instante já te liga só um instante já te liga encerrar a votação 13 presente 12 sim nenhum não nenhuma abstenção presidente não vota a matéria aprovada algum vereador para justificar o voto presidente só quero agradecer a votação por unanimidade o nosso projeto e a todos os vereadores que estiveram presente para votação ok chegando já final da nossa sessão quero antes de terminar a sessão deixar registrado aqui também os nossos parabéns ao Manchester de São Pedro foi campeão da Vitória Cup na última sexta-feira no campo de Andorinhas da mesma forma também parabenizar o segundo lugar o Juventus que é da comunidade de Andorinhas que infelizmente não conseguiu a taça mas foi um grande jogo e a gente parabeniza aqui o Manchas do meu amigo Cezinha lá de São Pedro toda a equipe do Manchas esgotada a ordem do dia o senhor presidente declara a sessão encerrada convidando antes os senhores vereadores a comparecerem a próxima sessão ordinária a realizar ser no dia de amanhã às 16 horas para expediente interno e externo ordem do dia trabalhos das comissões o que mais ocorrer agradecemos a presença de todos está encerrada a presente sessão a próxima sessão a próxima sessão e aí